E uma boa hora para você comprar o seu microcomputador é agora. Por quê? Porque o pessoal da Hardnet Informática, por causa dessas altas na taxa de juros e tal, o que eles resolveram fazer? Precinho à vista dividido em duas vezes, em homenagem a Simone e a Sandra, ao contrário, né? Sandra e Simone, não, Simone e Sandra. Sandra e Simone. Em duas vezes, sem juros para você. Começando com o Celeron 266, qual a configuração? Celeron 266 completo, com fax mode em 33,600, multimídia 32, velocidade, 720 horas de internet, Windows 98 original e cani kit de cartão de visita. Três anos de garantia para o processador, um ano nos demais itens. O preço do Celeron, R$ 1,390, em duas vezes, sem juros ou até 19 pagamentos. Tem o Pension 2 também, R$ 2,66, com a mesma configuração? Com a mesma configuração, R$ 1,645, em duas vezes, sem juros ou 19 financiados. Muito bem, já comprou a impressora, agora você vai ter que comprar, aliás, já comprou o microcomputador, agora você vai ter que comprar, sim, a impressora, a HP 692C. R$ 399, em duas vezes, sem juros ou financiado até 19. Tá vendo como é a hora certa mesmo de você comprar o seu microcomputador? Aproveite aqui. Preço à vista em duas vezes, sem juros, de segunda a sexta, das 8h30 até às 8h, sábado, das 9h até às 6h e domingo, das 10h até às 4h da tarde. O endereço é Rua Albuquerque, Lins 104, na Praça do Carmo, que é bem no centro de Santo André. O telefone. 0800-19-8090. O outro telefone. 4979-4646. Hardnet, informática.